O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, Escutai todos e compreendem. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse, Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Sim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse, O que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração do homem que saem as más inclinações, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, ontem, na liturgia, os fariseus começaram a questionar Jesus porque os discípulos, os apóstolos não lavavam as mãos antes de comer. Era uma tradição, um costume que os fariseus tinham e se criou essa situação entre os judeus. Primeiro que eles já se achavam os puros por excelência e os outros eram impuros. Eles já se achavam cumpridores da lei. E aí, diante do questionamento, Jesus falou que eles estavam preocupados com essa questão da impureza externa e Jesus dizia que, na verdade, eles estavam tão preocupados com isso, mas eles anulavam os mandamentos da lei de Deus e eram justamente os mandamentos que, não sendo cumpridos, tornariam os homens impuros. E isso tudo é consequência do pecado original. Hoje mesmo, na primeira leitura, nós estamos vendo que está no livro de Gênesis, Gênesis, o capítulo 2, ali do versículo 4 a 9, depois do versículo 15 até 17, onde fala também da criação do homem, que o homem foi criado do barro e depois Deus dá ao homem a liberdade de escolher entre a viver eternamente e morrer. E a condição que Jesus dá, que Deus dá, é o que está ali no versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. a árvore da vida, do meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor fala depois, né? Podes comer de todas as árvores do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que fizeres, sem dúvida, morrerás. Então, agora, Jesus, Deus, está dando a condição, a liberdade do homem escolher. Viver para sempre ou morrer. E a condição é comer do fruto da árvore, como está bem claro aqui, do conhecimento do bem e do mal. comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal, o homem irá morrer. Daqui a uns dias nós vamos ver todo o processo como se sucedeu, a serpente que vem engana o homem, engana ali, no caso, Eva, e Eva acaba comendo, e aí pronto, a morte entrou no mundo, para dizer assim, que o pecado entrou no mundo. E é justamente, meus irmãos, esse pecado, que se chama pecado original, que deixou o coração do homem impuro, que deixou o coração do homem com o pecado. E é esse pecado que leva à morte, que leva à condenação eterna. E é essa a preocupação de Jesus. Jesus não está preocupado com questões externas. Ah, se a pessoa tocou ali na parede, a mão dele ficou impura. Não. Ele está preocupado com o coração do homem. O coração do homem, que com o pecado original, se tornou desta forma. Aí Jesus vai citando agora. O coração do homem ficou com mais intenções, ficou com imoralidades, roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Aí Jesus termina. Todas estas coisas más, que são más, são maldades, são pecados, para ficar, assim, mais compreensivo para todos nós. Essas coisas são pecados. são elas que tornam o homem impuro. Ou seja, ir tornando o homem impuro no seu coração, leva o homem à morte, à morte eterna. Porque quem é que vai entrar no céu pecando? quem é que vai entrar no céu com adultério, com roubos, com imoralidades, com fraudes, a corrupção que está hoje em voga, está em moda a corrupção, a sensualidade, é essa preocupação de Deus para conosco. Não é com essas questões externas mas você está compreendendo? Foi isso que Jesus veio nos alertar? A paixão, morte e ressurreição de Jesus, sem esquecer também a sua encarnação, foi para isso, ele veio para nos salvar, ele veio se entregar, ele veio morrer, ele veio dar vida por nós, para que nós tenhamos vida eterna e vida em abundância. E é olhando para Jesus, ouvindo Jesus, que ele nos alerta e diz assim, cuidado, porque a imoralidade, o roubo, os assassínios, que entra os homicídios, os adultérios, todo tipo de ambições, as ambições desmedidas, a maldade, a fraude, a devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo, são essas coisas que tornam o coração do homem impuro, é isso que vai levar você a não se salvar, é isso que vai nos levar à perda da salvação, é essa preocupação que nós devemos ter. Quando nós não cumprimos os mandamentos da lei de Deus, quando nós não nos santificamos pelos sacramentos, é isso que põe em perigo. E é interessante que aqui Jesus deixa um alerta e Marcos frisa bem que o que entra não torna o homem impuro, mas é o que está no coração do homem, que é o pecado que está no coração do homem. E aí diz assim, e assim ele declarou que todos os alimentos eram puros. Se tiver essa ignorância hoje do povo, eu não vou comer carne de porco, eu não vou comer isso, eu não vou comer aquilo. Tem agora os que só comem vegetais. Tem outros que já estão dizendo que não pode comer nada, mas vai comer o quê? Desta forma, não sei aonde vai parar. Mas aqui está mostrando assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Vocês se lembram lá nos Atos dos Apóstolos quando Jesus mostra para Pedro que ele deveria comer todos os alimentos que estavam ali na mesa, porque foi uma visão que ele teve, ele diz, não, mas as comidas são impuras. Aí Jesus disse, não, eu estou declarando para você que pode comer. Está lá nos Atos dos Apóstolos. Se eu não me engano, é no capítulo 10 quando Jesus começa a preparar Pedro para ir na casa de Cornelius, que era um pagão que precisava que precisava de conversão e toda a família se converte diante do que Jesus tinha mostrado para Pedro. Mas voltemos ao que eu estou dizendo. Então, enquanto as pessoas estão preocupadas com isso, ah, carne de porco, não vou comer carne de porco, não vou comer aquela carne lá, não vou comer isso, e Jesus está declarando que todas as comidas são puras, a preocupação de Jesus está com o que está dentro do nosso coração. Pois é, é de dentro do coração humano que saem as mais intenções e assim por diante. É essa, é isso que vai nos impedir de entrar no céu. Aquela vida eterna que existia lá no paraíso, que Adão e Eva acabaram perdendo, dando ouvido para a serpente, para o diabo. E aí o pecado entrou no mundo e em consequência disso, a morte. E aí Jesus vem e nos dá vida e abundância, ele nos salva morrendo na cruz. Agora, mais uma vez, Deus coloca nas nossas mãos a liberdade. nós precisamos escolher, nós vamos continuar na imoralidade, nas fraudes, na devassidão, na inveja, na calúnia e assim por diante, porque se continuarmos dessa forma, nós não teremos a vida eterna, não nos salvaremos. Aí, esse exame de consciência, esse arrependimento que deve existir dentro do nosso coração, e aí nós vamos em busca do sacerdote e ali no confessionário, nós pedimos perdão ao Senhor e aí nós recuperamos a vida eterna, porque aí o nosso coração torna-se puro, porque estamos declarando ali na confissão que nós não queremos mais ofender a Deus e não queremos viver mais nesta vida errada. Aqui é muito importante esse capítulo 7 do versículo 14 a 23 de São Marcos, porque ele nos ajuda a fazer um bom exame de consciência. Às vezes tem pessoas que ficam dizendo por aí, ah, eu não tenho pecado, eu não sei como me confessar. Então, pega esse capítulo aqui, dá uma lida e veja que seu coração está com essas coisas aqui, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo, maldades, fraudes, devassidão, impurezas de todo tipo, maldade, adultérios. veja aí. Ou se não, você também acrescenta. Hoje, com essa facilidade, através da internet, você entra lá no Google e coloca exame de consciência para se fazer a confissão e ali vai aparecer os mandamentos da lei de Deus, os pecados capitais e ali vai se explicando e você vai olhando e veja se o seu coração está cheio daquelas coisas. Se estiverem, busquem um sacerdote limpo. O seu coração tem que estar limpo, o meu coração tem que estar limpo para no dia que Deus nos chamar, nós possamos nos encontrar lá. palavrões. Tem gente que vive só nessa questão de falar palavrões que precisa purificar a boca, precisa purificar o coração e aí entra a conversão, eu não quero mais xingar. Você entendeu? que tem pessoas que ficam dizendo você não pode ficar xingando senão você vai atrair para dentro de casa os demônios e tal. Não a questão não é essa, é que aquela pessoa precisa se converter, ela precisa mudar de vida, ela precisa compreender que os palavrões não ajudam nela em nada. O pecado está na pessoa, não está nos demônios que estão sendo atraídos dentro de casa, não tem nada a ver isso. O problema está no coração dela, ela está no pecado. agora, claro, essas palavras assim, esses palavrões, claro que quando a pessoa está falando o ambiente da casa fica ruim, da mesma forma como quando se fala coisas boas o ambiente fica bom, fica para cima, quando as pessoas falam coisas ruins, é claro que o ambiente da casa fica ruim, fica aquela coisa assim que a gente sabe que não ajuda, então ela precisa de conversão, precisamos nos converter, precisamos purificar o nosso coração de todas essas coisas para ganharmos o céu, meus irmãos. e aí nós precisamos tomar cuidado e nós católicos precisamos ter um comportamento diferente, por isso que eu sempre friso, estou falando para os católicos, porque às vezes as pessoas de fora não estão nem aí e quando se fala elas se sentem até ofendidas, mas nós católicos não, nós estamos com o coração aberto justamente porque nós queremos ser santos. E aí o adultério está em voga, está em alta, está em alta hoje as imoralidades, todo tipo de imoralidade, está em alta, a depravação, o passar o pé no outro, a perna no outro, as falcatruas, as corrupções, as pessoas sempre querem levar vantagem, essas coisas no coração de nós não podem, não podemos, não podemos viver assim, precisamos conquistar a vida eterna, precisamos ser santos, como dizia São Paulo, sem a santidade nós jamais veremos a Deus. Vamos fazer um bom exame de consciência, vamos rever como está realmente a nossa vida, peçamos a Deus a graça de um bom arrependimento, nos confessemos e levemos uma vida santa, como os santos viveram e por isso eles conquistaram a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima. Amém. Amém. Amém.